E a Folha de São Paulo demonstrou bastante preocupação e insatisfação com o fato do Ministro da Saúde mudar a foto do seu perfil. E nesta foto apareceu o presidente Jair Bolsonaro de fundo. Podemos ver aqui nesta reportagem da Gazeta Brasil que o Marcelo Queiroga, ele pegou e atualizou a foto dele do perfil com o capitão lá no fundo. O que você achou dessa foto, pé de pano? Achei muito boa essa foto, tá de parabéns o Ministro da Saúde. É verdade, pé de pano, merece um like. E aí a gente vem aqui na própria Folha de São Paulo e vê a reportagem deles lá. Reportagem? Que reportagem? Só tem desinformação aí. É verdade, pé de pano. Aí na desinformação deles diz o seguinte. Ministro da Saúde muda a foto do Face. Gosto repercutiu mal entre executivos do setor de saúde. E aí eles falam mais aqui. Fala aqui que o gesto chamou a atenção de executivos do setor de saúde. Porque diante da gravidade da crise sanitária, não deveria sobrar tempo para pensar em rede social. Procurado pelo painel da Folha, a assessoria do ministro diz que o perfil é particular. Agora não pode nem mudar a foto do perfil particular. Sim, tá de pano. Verdadeiro absurdo. Se fosse a foto do Lula, eles iam tomar uma cachaça pra comemorar. Ah, eu também tenho certeza que se caso eles colocassem a foto do Lula ali no fundo, a Folha de São Paulo iria elogiar. Até poderia tomar uma cachaça pra comemorar, como disse o pé de pano. Essa Folha de São Paulo não serve nem pra se limpar no banheiro. Já pensou, pé de pano? Você vai se limpar no banheiro e você fica ainda mais sujo com a Folha de São Paulo. É muito melhor usar papel higiênico. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. E eu gostaria que você comentasse sobre o fato da Folha de São Paulo estar pra lá de preocupada aí com a foto do perfil do Face do ministro da saúde. Deixa sua opinião aí embaixo que eu quero saber. E também comenta aí o que você achou da foto do ministro. Você gostou ou você pensa igual a Folha de São Paulo? Deixa sua opinião aí embaixo que eu quero saber. Muito obrigado e aqui estamos fechados com o Capitão Bolsonaro até 2026, né, pé de pano? Eu quero uma foto do Bolsonaro lá atrás também. É verdade, pé de pano. Boa ideia pra colocar ali no cenário. Essa foto tá muito boa. Valeu!